São João, estilo bandeirão Comendo milhaçado, dando viva São João Vamos dançar forró, estilo bandeirão Tomando um licor pra dar mais animação Vamos dançar forró, estilo bandeirão Comendo milhaçado, dando viva São João Vamos dançar forró, estilo bandeirão Tomando um licor pra ter mais animação São João, sou feito São José Essa noite vai ter um arraste a pé Vamos lá, vamos ver como é que é Tem muita bebida e também muita mulher Essa é uma festa de animação Vamos brincar e dar viva São João Termino verde, cajica e balão Vamos dançar forró, estilo bandeirão Comendo milhaçado, dando viva São João Vamos dançar forró, estilo bandeirão Tomando um licor pra ter mais animação Vamos dançar forró, estilo bandeirão Comendo milhaçado, dando viva São João Vamos dançar forró, estilo bandeirão Tomando um licor pra ter mais animação Estilo bandeirão, comendo milhaçado, dando viva Tomando um licor pra ter mais animação